Onde está? Onde está? Minha parte Da verdade Meio suja Meio suja Meio de ajaque Calafate de arame Calafate de arame De plástico Casa pequena de pau Casa pequena de pau De repente Calafate de arame Calafate de arame De plástico Casa pequena de pau De repente Tá no grito Tá no sol que bate Tá no grito Tá no sol que bate Tá no grito Tá no grito Tá no choro Tá no tiro Tá no medo Tá no dedo Tá no dedo Sempre apontado Pra cara do X9 Tá negando no chão Falando que pode No choro No tiro No medo Falando que pode Tá no dedo Apontado Pra cara do X9 Onde está Minha paz E a verdade Te pescador Que toca viola E bebe cachaça E fica barata 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 Do choro Barata 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 Onde está De repente Onde está Onde está Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não tenho, não tenho. Minha vida é sem graça finances MilOYRAinn N compta tudo. Doctors e Allah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.